Hoje é dia de mostrar pra vocês algumas comprinhas e recebidos da China Eu já gravei esse vídeo de uma vez, tô regravando Porque a vida de youtuber é assim, gente Às vezes eu gravo vídeo e quando eu passo pro computador tá uma... Merda, exatamente Eu tenho três peças que eu comprei já faz uns dois meses, gente Demorei muito pra regravar, já faz uns dois meses que eu comprei Uma... Vamos direto as peças, né? Vamos ficar enrolando Uma das peças é essa t-shirt aqui de veludo Foi bem quando saiu aquela semana assim que o veludo... Belinha! Para! É você! Quem que é esse cachorro aí? Belinha tá brigando com o espelho Sabe aquela semana que o veludo bombou esse ano? Então, foi bem nessa semana que eu comprei E ela é linda, tá, gente? Só que assim, ela não tem acabamento Deixa eu chegar mais de pertinho Ué, aqui, tipo, não tem costura aqui e nem nas mangas Mas o veludo dela é lindo Eu já gravei vídeo com ela e, gente, ela é bem confortável E eu vou deixando os preços aqui E esse daqui foi na Shein, tá? No site da Shein Aí, gente, esse vestido eu meio que me decepcionei um pouquinho com ele E eu nem lembro se... Tipo, eu não prestei muita atenção Eu só queria um vestido midi preto Para usar com jaqueta por cima Para variar, né? A pessoa quer um vestido midi para usar com jaqueta Mas eu queria E aí acabou vindo esse aqui Eu escolhi esse, né? Mas não prestei muita atenção E aí ele tem um elástico aqui embaixo do seio, sabe? Que eu não curto muito E a fenda dele, ele é midi, tá? Mas a fenda dele, gente Não tem nem como eu experimentar para mostrar para vocês Por quê? Porque ele vem aqui na coxa, sabe? Mas eu sei que a fenda vem, tipo, bem aqui em cima E não dá para usar Simplesmente não dá para usar Porque ele é, assim, muito decotado A fenda, né? Muito grande E eu vou levar numa costureira Para ver se ela dá um jeito para mim Na fenda E nas costas Ele é assim, ó Mas eu comprei ele para usar com jaqueta mesmo Então, tipo, eu nem usaria só ele Porque, não sei É um vestido preto básico, midi Aí só o defeito dele é esse mesmo da fenda, tá? Que eu vou mandar arrumar Estou falando que foi bem na semana do veludo, gente Que eu fiz essa comprinha Vestido de veludo E é aquele veludo, tipo, molhado mesmo E ele tem um detalhe no tecido Meio amassadinho Eu escolhi da cor do, de graças a Deus Né? Porque se fosse de uma cor mais forte Tipo, esse tecido Chama muita atenção Muita mesmo Ele é de alcinha normal E eu usei ele já também Com uma jaqueta que eu vou mostrar aqui Vou colocar a fotinha aqui Para vocês verem No look Eu achei ele bem básico, assim Bem básico, né? O modelo dele é bem básico Mas o tecido chama bastante atenção E além dele ser o veludo molhado Ele ainda é amassadinho Que brilha Faz com que ele brilhe ainda mais Depois que eu fiz essa comprinha A loja entrou em contato comigo Para eu escolher uma peça Né? Para mostrar para vocês Para fazer parceria Enfim E aí eu acabei escolhendo Uma jaqueta Oversized Que é dessa foto Que eu coloquei Do anterior Tá? Com o vestido É essa jaqueta que eu estou usando Ela ficou grande até demais Ela é bem oversized mesmo E ela é rasgadinha, assim Tá, gente? Eu gosto de usar ela dobradinha Porque na manga Ela ficou um pouquinho curta Apesar de eu ter pedido A XXL Então porque eu sou uma pessoa grande Né, gente? Eu tenho 1,76m E aí só que ficou muito grande Sabe? Muito grande Mas dá para usar assim No estilo meio oversized Vocês viram aí com o vestido Ficou super bacana E jaqueta jeans assim, né, gente? Vocês sabem Eu sou apaixonada por jaquetas Com tudo, todo dia Então para mim Foi ótimo Outra loja da China Entrou em contato comigo Que foi a Homeway Não sei se é assim que fala Mas vou deixar tudo aqui Certinho para vocês E aqui no box de informações Vai estar os links Das lojas também, tá? E aí eu escolhi o que, gente? Uma jaqueta Para variar Escolhi uma jaqueta jeans Só que eles me mandaram Um tamanho errado, gente Me mandaram um tamanho P E tipo Ficou muito pequena para mim Mas a jaqueta é maravilhosa A lavagem dela é mais clara Do jeans, tá? E aí na frente Ela tem essas aplicações de rosas Ó, aqui dá para vocês verem melhor, né? Gente, ela é muito linda Uma pena que não deu certo o tamanho Eu ainda não sei O que eu vou fazer com essa jaqueta Eu já entrei em contato com eles Para eles me enviarem outro tamanho Se eles vão trocar ou não Se eles não trocarem Eu estou pensando em desapegar Para uma de vocês Só que, gente Vai valer só para quem é tamanho P Eu não sei ainda, tá? Mas fiquem ligadas nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que se eu Vou esperar eles responderem E tudo mais, tá? Mas se eles não trocarem Ou não me enviarem outra Eu vou ter que desapegar Porque realmente não cabe E aí eu queria Apresentear alguma de vocês Com essa jaqueta Certo? Mas, gente, ó Não sei Vou esperar essa semana, tá? Então me segue lá no Instagram Que aí qualquer coisa Eu aviso por lá No meu Stories Combinado? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve aqui Se você for novo Você veio pelo título Comprinhas da China Que você digitou lá na pesquisa E você caiu aqui no canal De paraquedas Se inscreve aqui Que eu te prometo Que vai ter um monte de vídeo legal Eita, garota propaganda do próprio canal E é isso, gente Um grande beijo E até o próximo E até o próximo